Menino Depois de criado Como irão lhe tratar Peço a Deus Que você, bom menino Não tenha o destino Parecido com o meu Fui feliz, brinquei muito Na praça Hoje não tenho graça Nem eu sei quem soubeu Fui crescendo Pulando, brincando A vida tão bela Igual uma rosa Mudou Não guardo o segredo Tornei-me um brinquedo Eis o conselho que dou Menino Brinque muito na praça Ache muita graça Você faz muito bem E tudo Que minha alma deseja É que mais tarde não seja Brinquedo de alguém Fui crescendo Fui crescendo Pulando, brincando A vida tão bela Igual uma rosa Mudou Não guardo o segredo Não guardo o segredo Tornei-me um brinquedo Eis o conselho que dou Menino Menino Brinque muito na praça Ache muita graça Você faz muito bem E tudo Que minha alma deseja É que mais tarde não seja Brinquedo de alguém É que mais tarde não seja É que mais tarde não seja Obrigado.